Oi gente, bem-vindos ao Eu Vou Saio Violão. Hoje nós vamos aprender a tocar a música Sinônibus, essa música tão bonita, famosa, na voz de Chitãozinho Chiororó, na voz de Zé Ramalho. Essa música, show de bola, e eu vou te ensinar o passo a passo para você que é iniciante do violão conseguir tocar essa música do início ao fim, então fica comigo até o final do vídeo. Mas antes eu já queria começar pedindo para você curtir o vídeo, compartilhar com aqueles teus amigos que gostam de violão, que estão começando a aprender a tocar violão, como seria você ser uma contribuição para essas pessoas. E se você também não tá inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre acompanhar os novos vídeos. Então, começando pelos acordes, que nós vamos utilizar, nós vamos utilizar o acorde de Ré Maior, Lá Maior, Sol Maior, Mi Menor e Lá com sétima, tá bom? Vou mostrar a posição de cada um desses acordes para você. Começando aqui pelo primeiro acorde Ré Maior, nós vamos posicionar aqui da seguinte maneira. Dedo 1 vem aqui na terceira corda da segunda casa, o dedo 2 na primeira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da terceira casa, tá? E na mão aqui direita, eu vou tocar a partir da quarta corda, Ré Maior, tá? Quando eu for mostrar o ritmo para você, eu vou reforçar isso mais uma vez. Vamos tocar aqui a partir da quarta corda, Ré Maior. O outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Lá Maior. Lá Maior vai ser posicionado aqui na... Com o dedo 1 na quarta corda da segunda casa, o dedo 2 na terceira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da segunda casa, tá? Então, Lá Maior e na mão direita, nós vamos tocar a partir da quinta corda. Lá Maior, tá bom? Lá Maior. E o outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Mi Menor e o Mi Menor vai ser posicionado aqui. Com o dedo 2 na quinta corda da segunda casa e o dedo 3 na quarta corda da segunda casa e nós vamos tocar aqui na mão direita todas as cordas do violão, tá? Mi Menor. O outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Sol Maior, que vai ser posicionado com o dedo 1 aqui na quinta corda da segunda casa, o dedo 2 na sexta corda da terceira casa e o dedo 3 na primeira corda da terceira casa, tá? E eu posso tocar também o Sol Maior com o dedo 3 aqui na segunda corda da terceira casa e o dedo 4 na primeira corda da terceira casa e na mão direita eu vou tocar todas as cordas do violão também quando nós formos fazer o ritmo da música, tá? Sol Maior. Sol Maior. E o outro acorde que nós vamos fazer, vamos utilizar o acorde de Lá com sétima, tá? O acorde de Lá com sétima, vou posicionar aqui com o dedo 2 na quarta corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da segunda casa e na mão direita eu vou tocar a partir da quinta corda Lá com sétima, tá? Lá com sétima. Só uma observação, quando você for praticar os acordes, se você não sabe a posição, né? Que eu acabei de mostrar a posição de cada um dos acordes, você vai posicionar seu dedo em cada uma das cordas que eu falei, né? Até você memorizar aqui a posição dos dedos, tá? E quando você for praticando, você vai tentar levar esses dedos da formação do acorde todos ao mesmo tempo, tá? Eu tô colocando um por um pra você que não sabe poder perceber melhor, ver melhor aqui, como é que você vai posicionar cada um dos dedos. E quando você for praticando, você começa a criar a consciência de você colocar os dedos ao mesmo tempo, tá? Então, você vem aqui, ó, Ré maior. Quando você já praticar e já souber que aqui, onde é a posição de cada um dos dedos, você vai tentar colocar todos os dedos ao mesmo tempo, tá? Então, você vai praticar dessa maneira. Quando você memorizar qual a corda, que você vai colocar cada um dos dedos. Então, eu já vou começar. Vou fazer o Ré maior, ó, tenta já ir com os três dedos, praticamente aqui ao mesmo tempo, tá? A Ré maior. Da mesma forma com os outros acordes, Mi menor. Venho aqui, ó, junto os dois dedinhos e já vou passeando até chegar na corda correspondente, nas cordas correspondentes, tá bom? Aqui, ó, o 1, ele já vem passeando e já, você já procura juntar os dedos, ó, já na posição que você vai colocar nas cordas. Mi menor, tá bom? Então, treina isso em cada um dos acordes. Se você não sabe a posição dos acordes, vai colocando o dedinho em cada uma das cordas, memoriza e aí você vai começar a praticar, tentando levar esses dedos ao mesmo tempo. E agora, eu vou mostrar o ritmo, né? O ritmo que a gente vai fazer pra tocar essa música. Então, é o seguinte aqui, ó. Posiciona o acorde, vamos posicionar aqui o primeiro acorde, né? Ré maior. E na mão direita, nós vamos fazer o seguinte, né? Como nós estamos tocando aqui o Ré maior, nós vamos tocar a partir da quarta corda e vai ser dessa maneira aqui. Vai ser polegar pra baixo, polegar pra cima duas vezes, desce com os outros dedos e sobe duas vezes com o polegar. Então, desce com o polegar, sobe duas vezes com o polegar, desce com os outros dedos e sobe duas vezes com o polegar. Você vai fazer isso em cada um dos acordes, tá? Ao longo da música. E aí, pra praticar o ritmo, você pode fazer, utilizando essa dica que eu sempre compartilho aqui com vocês. Você pode fazer aqui da seguinte maneira. Posiciona aqui o acorde, né? Vamos praticar esse ritmo assim, ó. Quando iniciar o ritmo, você vai contar um. E o restante das batidas que você vai dar, você vai falar tá, tá? Então, você vai praticar assim, ó. Um, tá, 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 tá bom? Então, um, tá, 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 tá. Anota esse ritmo, pratica várias vezes em cada um dos acordes, tá bom? Então, no Ré maior, você vai fazer o seguinte, pra praticar. Um, tá, 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 né? Eu falei que era o quê? Polegar pra baixo, polegar duas vezes pra cima, desce com os outros dedos e polegar duas vezes pra cima. Isso você vai praticar em cada um dos acordes. Ré maior. Um, tá, 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 tá. Pratica lento, você que não tem nenhuma prática com esses acordes, posiciona os acordes e faz a prática bem lentamente do ritmo, né? Começa bem lentinho. Um, tá, 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 tá. Mais lento ainda, se for necessário. Um, tá, 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 tá. Várias vezes até você ir pegando a agilidade necessária, tá bom? Então, um, tá, 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 tá. Um, tá, 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 tá. Isso você vai fazer em cada um dos acordes. Vai pro Mi menor. Um, tá, 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 tá. Um, tá, 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 tá. Tá bom? Lembrando que no Ré maior você vai tocar a partir da quarta corda. Um, tá, 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 tá. No Mi menor, todas as cordas do violão. Um, tá, 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 tá. No Lá com sétima, a partir da quinta corda. Um, tá, 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 tá. No Lá maior também, a partir da quinta corda. E no Sol maior, todas as cordas do violão, tá? Um, tá, tá. Um, tá, 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 tá. Um, tá, 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 tá. Tá bom, gente? Então pratica dessa maneira e vai facilitar muito o seu aprendizado, tá bom? Então agora vamos à música, vamos aplicar os acordes que nós aprendemos com o ritmo e vamos tocar juntos essa música. Eu vou tocar passo a passo com vocês, mostrando como é que você vai praticar e conseguir tocar essa música, tá bom? Vamos lá. Então começando aqui a música, vamos começar pelo Ré maior e vamos fazer aqui uma vez o Ré maior pra introduzir e aí já começamos a música. Ao longo da música nós vamos fazer esse ritmo, né, uma vez em cada acorde e em algumas partes nós vamos fazer dois acordes dentro desse ritmo e aí eu vou mostrando pra você aqui ao longo da música, tá bom? Vamos lá. Nesses três acordes iniciais eu fiz uma vez a batida em cada um dos acordes, né? Fiz uma vez o Ré maior no início pra introduzir, repeti o Ré maior, comecei a música aí foi pro Lá maior e depois pro Mi menor, tá? Fiz uma vez em cada um desses acordes, né? Então terminou aqui, ó, pra saber no Mi menor e aí eu vou pro Sol maior e o Lá com C e aí eu fiz esses dois acordes dentro do ritmo que foi um, tá, tá aí o Lá com C um, tá, tá, certo? E aí passa pra segunda frase da música já vai pro Ré e a mesma coisa Mesma coisa Sol, Lá com C o Sol maior e o Lá com C dentro de um mesmo ritmo, dessa maneira, tá bom? E aí outra frase da mesma forma Sol, Lá com C E aí? É como ter mulheres e milhões E ser sozinho No final dessa frase eu vou fazer Sol, Sol maior Um, tá, tá E aí já passo pra outra parte da música Nessa frase eu fiz uma vez o ritmo em cada um dos acordes, né? Fiz no Lá com Sétima no Sol depois no Lá com Sétima e depois no Sol Mais uma vez E aí passando pra outra frase Mesma coisa Fiz uma vez em cada um dos acordes Aí vou pra outra frase Ninguém Pode dizer onde a felicidade está Tá? Eu fiz nessa frase Uma vez no Lá Uma vez no Mi menor E aí fiz o Sol e o Lá com Sétima depois dentro de um mesmo ritmo, tá? Então repetindo aqui Ninguém pode dizer onde a felicidade está Sol Lá com Sétima Aí entro pro refrão O amor é feito de paixões E quando perde a razão Tá? Uma vez também em cada um dos acordes, né? Aí não sabe Que vai machu Fiz Sol e Lá com Sétima dentro de um mesmo ritmo Aí machu Fiz uma vez em cada um dos acordes E agora Sinônimo de amor Fiz o Sol e o Lá com Sétima Que revelará o mistério Que revelará o mistério Que tem a fé Aí Sol e Lá com Sétima Dentro de um mesmo ritmo Aí continua Da mesma forma que o início da música, tá? No mesmo raciocínio Foi um ano Ré maior Um ano Lá maior Um ano Mi menor E o Sol e o Lá com Sétima Dentro de um mesmo ritmo Como no início da música, tá? Repetindo o início da música No mesmo sentido, né? A primeira estrope lá Aí Como é triste a tristeza Mendicando um sorriso Mesma coisa Uma vez em cada um dos acordes E o Sol e o Lá com Sétima Dentro de um mesmo ritmo Metade do ritmo faz o Sol E metade do ritmo Lá com Sétima Aí Ré maior Cego procurando a luz A imensidão do paraíso Aí uma vez em cada um dos acordes E faz uma vez aqui no Sol Aí eu vou pro Lá com Sétima Pra cantar a parte seguinte aqui Quem tem amor na vida Tem sorte Uma vez, né? E na fraqueza sabe Ser mais forte Fiz uma vez em cada um desses acordes O ritmo, né? Aí ninguém sabe dizer Onde a felicidade está Fiz uma vez em cada um dos acordes E aqui no Sol E no Lá com Sétima Eu faço esses dois acordes Dentro do ritmo, tá? Na metade do ritmo Eu troco pro Lá com Sétima E aí entro no refrão O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não Fiz uma vez em cada um dos acordes Aí mesma coisa que Sol e Lá com Sétima Não sabe que vai machucar Fiz o Sol e o Lá com Sétima Dentro de um mesmo ritmo Aí machucar Ré Ela nunca sente medo De contar os seus segredos Uma vez em cada um desses acordes Aí Sinônimo de amor É amor Sol e Lá com Sétima Dentro de um ritmo Só E aí Amar É feito de paixões Repetindo, né? Quando perde a razão Uma vez em cada um dos acordes E aí Eu vou pro Não sabe que vai machucar Sol e Lá com Sétima Dentro de um ritmo só Machucar Ré maior Nunca sente medo De contar os seus segredos Uma vez em cada um desses três acordes E aí Sinônimo de amor Um ritmo só Sol e Lá com Sétima Dentro desse ritmo É amor E o Ré maior O ritmo inteiro, né? E aí Você continua Outra parte da música, né? Faz um Lá com Sétima Aqui pra introduzir E revelar o mistério Que tem a fé Mesmo raciocínio, gente Uma vez em cada um desses acordes E aí Sol e Lá com Sétima Dentro do mesmo ritmo Vou pra outra frase E quantos segredos Traz o coração De amor Mi menor Sol e Lá com Sétima Dentro de um ritmo só Tá? E aí Como é triste a tristeza Me indicando um sorriso Aí Sol e Lá com Sétima Dentro de um ritmo só Dentro de um ritmo só E aí Uma vez em cada um dos acordes, né? Vou entrar na outra parte da música Ré Amor Amor É feito De paixões E quando Pede a razão Não sabe Que vai Machu Nessa parte aqui Sol e Lá com Sétima Dentro de um mesmo ritmo novamente E machuca Uma vez em cada um desses acordes E aí Sinônimo Amor Fiz os dois dentro de um ritmo só Sol e Lá com Sétima Aí repete o refrão Amor É feito De paixões E quando Pede a razão Mesma coisa Outro Sol E o Lá com Sétima No ritmo só Machuca Quem ama Nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimos De amor Sol e Lá com Sétima No ritmo só É amar Tá, gente? Dessa maneira aqui Que eu mostrei pra vocês, tá? Pratique assim Que aí você vai perceber Onde inicia a batida Onde finaliza Onde é que faz a troca de acordes Direitinho E a cifra vai estar Na descrição do vídeo No lugar exato Onde você vai fazer A troca de acordes Tá bom? Então, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Pratiquem da forma Que eu mostrei pra vocês Os acordes Junto com o ritmo Depois volta aqui no vídeo Pra compartilhar Que você conseguiu Tocar essa música E se você chegou até aqui E ainda não curtiu o vídeo Eu peço que você curta o vídeo Que compartilhe com seus amigos Que gostam de violão Que estão começando A aprender a tocar violão E eu quero dizer Que eu espero você No próximo vídeo Tá bom? Tchau